Salve galerinha do YouTube! Anderson Macedo aqui, para quem curte MTB, amantes da bike. Hoje eu vou mostrar para vocês o suco que eu gosto de tomar. Pode ser antes, pode ser depois. O importante é tomar todo dia para te dar um auxílio na pedalada. É um excelente energético. Nós temos banana, maçã, uma beterraba e suco integral de uva branco. E vamos picar tudo, beterraba cru mesmo, maçã, picar, jogar tudo lá dentro, jogar o suco. E no finalzinho, se deixa bater, no finalzinho você joga seis pedrinhas de gelo e bate de novo. Fica delicioso, galera. Já já eu mostro o resultado. Tudo picado. Agora eu vou colocar o suco de uva. Coloca até dar 500 ml aqui no copo do liquidificador. E agora, então vai bater e é sucesso. Ó, tem que pegar o liquidificador, senão não vai né menina. Suco pronto. Suco pronto. Olha só. Como que fica. Top e delicioso. Eu costumo colocar espinafre também, mas hoje eu estou sem. Então, deixe seu like, se inscreva e assista todos os nossos vídeos. Tem vídeo de pedalada e top galera, não percam. Valeu galerinha, tamo junto. Anderson Macedo aqui pra quem curte MTB. Aquele abraço. Tchau. Tchau.